Fala galera, beleza? Sou o Depois e se liga, acabou de ser liberado pra gente de forma oficial lá na eShop a demo do Kirby perdido lá na terra do Acre. Então, se você quiser baixar o jogo de forma original, acessando eShop com o Nintendo Switch sem desbloqueio nenhum, aproveita e já testa o jogo. Pode ser que esse jogo, daqui uns dias ou até mais tarde hoje, já esteja disponível lá no lojinha do Team4U, né? Aí você pode estar jogando por lá também de outras formas alternativas. Então, se você quiser testar o jogo aí e ver como é que ele ficou, tá aí a oportunidade. Mas a gente também vai fazer um teste aqui e ver como é que o jogo tá ficando. Então, continua aqui no vídeo que a gente vai jogar a gameplay da demo e ver o que nos espera pro dia 25 de março, que aliás, vai ter live aqui no canal pra gente zerar o Kirby em live, viu? Então, conto com a presença de todo mundo aqui. Então, é isso aí. Já vai curtindo esse vídeo aqui se você tá curtindo esse daqui e se inscreve no canal se for novo por aqui. Então, bora lá começar esse vídeo? Então, bora começar. Vamos testar o jogo aqui pra gente ver como ficou a demo do jogo. Pra gente se preparar ali pro dia 25 nas nossas lives de Kirby perdido no Acre, beleza? Então, já baixei a demo aqui na eShop. Vamos lá. O personagem aqui. Kirby and the Forgotten in Acre demo. Play solo, play co-op. Já dá pra jogar a co-op na demo? Wild mold. Era uma vez uma bola cor-de-rosa andando pela cidade normal, quando de repente ela se perdeu no Acre. Tipo isso, né? Tá com uma cara de era uma vez. Nunca vi um câmera com essa expressão. Ah, tá tudo sendo sugado. Ó, os Valdaldi. Ó o carro, o Fusca. Era uma vez uma bola cor-de-rosa que passeava alegremente por sua vila, quando de repente uma tempestade misteriosa açugou para um túnel, fazendo com que ele viesse parar em uma cidade perdida chamada Acre, localizada na região norte do Brasil. Beleza, vamos parar em uma praia, tipo a Link Awakenness, né? Acontece um evento de repetir que é numa praia? Será que tudo é seu sonho também? Olha, começou a de novidade. Ó, suga. Pula, 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 voa. Solta. Y não faz nada, X não faz nada. R1 é defesa, também defesa, defesa, defesa. Beleza, os outros na estima são todos defesas. Pulk. Que brutalidade, cara. O que é isso? Ah, moeditas. Tá funcionando uma musiquinha de fundo aqui, né? Tá meio abandonado, meio mato. Ai, ai, será que dava pra sugar o bicho? Não vacilei, hein? Gerby é um belo aspirador de pó. Pronto, agora acho que agora começa o jogo de verdade, hein? Pronto, já começou até a musiquinha. Que acho que é do trailer, né? Será do... Do trailer-lo-i-lan. Se ele voa... Ah, não dá pra ir. Bloqueio de mapa. A câmera, ela se movimenta dessa maneira. Tá, beleza. Não é virando. Você dá uma explorada de cenário por cima, assim. Opa! Primeira transformation. Heixin. Não. Ah, tá. Entendi. Segura. O Y é pra soltar a habilidade. Pera, como é que bate? Pode bater. Ah, é o B mesmo. Pode bater. O A pula. 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 Vamos ver até onde esse carbo vai ser interessante pra jogar. Nossa, mano, nem som de explosão tem. Tudo bem, é uma demo, vai. Vamos entender que é uma demo. Eu espero de verdade que o áudio esteja sendo capturado de forma correta pra vocês. Aí perde a graça, né, fazer piada. Deixa eu só verificar aqui se tá capturando o áudio. Aparentemente tá. Acho que tem provavelmente... Ah, sempre a rodo que ele faz. Só acredito que ele será conclusions proavor. Assim toda a rodo que ele grease cai. E aí E aí E aí Nossa, mas eu espero que no jogo final eles coloquem em feitos sonores aqui, porque só tá uma musiquinha de fundo. E tipo, meio... Falta som, sabe? Vi-xi, ó. Curve Fusqueta, ó. Só do Drift. Uuuuh. Vi-xi. Trincou, hein. Agora ele virou o Kirby Link Tá, porra Kirby capô de buscar Eita, você deve ter Ignorância Bicho, ó, frenético demais Ah, solta os Drift aqui Toca o Drift, hein Ó, ó só Agora que eu reparei, é o Turbo dele ali atrás Uh, acho que é isso mesmo que eu tive que fazer Sai daqui, colocar a musiquinha do Toca o Drift, ó Cachou da Erbola Ah, tá, aqui só voltou pra cá Vamo, vamo, vamo Ah, pronto, trocou o cenário Ah, o Waddle Dee Vários, né Puxa, centavo do Turbo, velho E a Ueda Pronto, Vargão Fusqueta aqui, ó Oh, você vê aqui Na real Metrópole Ah, não pula não Ainda vai te esperar Ó, cacholo Nossa, os cachorrinhos que estão coordenando os sequestros Eu sei nem que bicho é esse Nossa, isso é uma sala special edition E agora, treta, 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 treta Agora você tá porrada, é todo mundo, tá ok Ó, tem aquele ataque do Link lá O Spin Attack Kirby Link, cara Aliás, será que essa transformação do Kirby nunca foi inspirada no Link, não? Ah, você me salvou, muito obrigado Mas o que... O que aconteceu com os outros caras? Os Waddle Dee Ah, eles foram capturados Não sei, não adianta Ah, tá fazendo aqui, é complicado Um dia, gente Um dia, anota aí Um dia eu vou conseguir fazer a tradução simultânea, instantânea pra vocês As coisas que tiver em inglês Um dia eu vou chegar nesse nível, tá? Bota fé aí que eu vou chegar O que? Você vai me ajudar? Save everyone Você vai ajudar todo mundo? Isso é ótimo O que? Repite Ah, então Seu nome é Kirby? I am Elphelin Muito prazer de conhecer Eu sou o Elphelin Esse jogo eu acho que tem algumas características de personalização de RPG, talvez assim Difícil do que a gente tá acostumado bem em Kirby, tá? Talvez sigam um pouco da lógica ali do Mario Odyssey O outro modo deve ser tipo o modo hard da vida ali, né? Ah, ele podia passar de tela, continuando com o item, né? Mas tudo bem Oh, agora dá pra cortar grama Agora vou cortar grama Peraí, eu quero ver se ele é certo Ah, não faz nada Não, faz nada Não, faz nada Certo, tá certo Só não faz nada, né? Ah, esse era um coelho? É um doelho O que 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 é isso? Um botão Armadilha, hein? Sinto que eu ia armadilha Ou não? Ah Nossa Ah, não cai não Achei que já caiu Ah, tá Próxima transformação Não, não faz nada Curb máquina de refrigerante Tanto que, ó Soda shot E arremessa refrigerante Pelo que o cara tinha na cabeça, hein? Eu não criaria isso Curb do nada Nossa, são os tiros Agora tá pra subir Curb do nada Curb do nada de refrigerante Máquina de refrigerante Que viagem, velho Que viagem, velho Estou rico O que 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 aí Que que é isso? Eu só acho que O que 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 é isso Olha aí Olha aí Vamos ver Belezaaa, Otário do mapa... Olha essa tatezinha, The Last of Curb! Ah, fiquei errado... Eu quero ter... Ah, não dá pra chamar ajuda, né? Não dá pra invocar... Opaça, ó... Tá... O negócio tá pescando... Ah, tá... Vai virar um cone agora... Curb e cone... Gente do céu... Cada uma, hein? Eu acho que eles vão mostrar nessa demo todas as transformações que ele tem, pra gente entender exatamente... Como é que é o jogo... E vender o peixe, né? Se não, é algo totalmente fora da casinha deles ali... Vamos botar pra câmera aqui, né? Que senão não adianta... Não... Primeiro vão quebrar aqui... Não... Zarpiar... Nossa! É pra passar mesmo! Peraí... Eu tô curioso pra saber o que tem ali no canto... E então, é lá? Tinhaера? O que é isso? Que jossa é essa, velho? Aperca, Wild Head. Aperca, Wild Head. Aperca, Wild Head. Excelente, Gamer. Ah! Deu pra sugar. Aperca, Virou Link de novo. Aperca, Wild Head, aperca, Wild Head. Aperca, Wild Head. Nossa, será que tinha mais dois pela tela? Eu não vi. Que vacilo, hein? Ah, a tela não acabou. Não, cara. Sem graça, Ferdinando. Mas o que é aquilo, velho? É uma tartaruga, sei lá. Ah, aquilo ali com certeza tem que acertar com o cone. Tem uma cara de ser golpe de cone. Ah, aqui é o cone. Pronto. Pronto, ó. Ah, e outro aí, ó. Vixe, esse era o último. Pronto. Pô, esse era o último. Será que eu... Realmente vou achar? Acho que sim, porque é o... Primeiro que a gente pegou, ó. Foi no boss. Aí ele vem pra cá e repetiu o terceiro. Então ele deve tá aqui pra trás. Palmo, otário. O que é isso? Ah, não quer... Tup, tutu, 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 tutu. Nossa, o que é isso agora? Curb caixa d'água? Pronto. Aí, ó. Pronto! Gente, cada tela vai ter três, cerca de três. Tup, tup, tup. Tô sentindo o fato de um botão pra ele correr. Será que tem alguma coisa? Não, não. Assim ele joga habilidade. Talvez o X? Deixa eu ver. Não. Sei lá. Sai da real! Nossa, se matou. Coitado, velho. Ah, dá pra pegar cinco tulipas. Eita! Ai, não, né, cara? Ai, não. 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 Agora sim! Ah, mais três? Olha os três que eu tinha pego. Hum, faltou uma tulipa. Ah, entendi. Cada negócio que eu vou completando eu pego mais. Olha, é tipo um amiibo. É esse mesmo, é tipo uns brinquedinhos mesmo. Tipo do Kinder Ovo mesmo, literalmente. Legal, mano. Tipo o que nem tinha no Smash do Game Club que você pegava. O negocinho de os bonequinhos. Opa, tem mais um ainda, hein? Essa Dema aqui tá... Tá rendendo. Vamos lá, acho que essa é a última parte da Dema. Ah, é o Shop... O Shop Saints é muito legalzinho. Nossa, cara. Esse jogo deve ter expressão do... O Shop Saints não é possível. Não é pronto desse jeito. Nossa. Banana. Banana e banana. Tá faltando um Donkey Kong novo, né? Já vem o Kirby. Agora falta o Dark Kong. Ó, tá tremendo. Ah, tá. Ah, o Gelo. Ah, mas não tem jeito. Eu adoro Kirby Link, mano. Kirby Link é muito mais tops. É que tá com uma cara de ser chefe de verdade, né? De cada três telas, aí... Você passa a primeira área. E aí, ó. É o King Kong das galeras. Roldou o King Kong aí, ó. É cara do Kirby, é melhor. Carpaaa... Agora sim, ó. Chefe, chefe, chefe. E aí, ó. claim r'Swan. Qual é que tá? Ah, eu peguei em um botão. Com o King Kong! Tá literalmente lembrando muito do Elden Ring, aqueles gigantes que vem de frente ao Elden Ring, que você bate e eles dão pisão. Olha o popôzinho do macaco. Opa, que que é isso aí? Tão me criticar o Mix? Achei que o bicho ia ficar atordoado. Agora vai um ataque diferenciado, ó, 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 ó. Ataque do Zangief, ó. Bilãozão. Ai, Tommy. Tô sentindo falta de um foguinho a mais aqui, será que ele não faz não? Pronto! Vamos ver quantas runas ele vai dropar. Opa, valeu! Espera aí. As price for play the demo version. Você tem um código de presente. Clear demo. Clear demo. O que será que esse código faz? Você pode usar este código de presente para pegar um item extra na versão que foi lançada. Apenas entre com o código no auto-deliveries. Liveries. Escolha... Wish, Wish, é qual? Wish, é qual? Wish, é qual? Sei lá. Alguma coisa ali desse auto-deliveries aí. Você vai ter que colocar o código lá, provavelmente. Vai ganhar um item especial com o código clear demo. Em vez de ver se está indo para você, é qual? O que será onde está indo para ele? É qual? Atenção. Atenção. O que será que está indo para ele? Atenção. O que será que está indo para ele? Atenção. Eu sei fazer o código clear demo. Atenção. Eu sou uma coisa. A gente vai ter um monte de coisa. Ah, que legal. Tô pra jogar cada um com o Joy-Con. Modo Cop. Ah, quando você vai liberando eles, você vai montando uma vila. Que legal, interessante. Olha os Kinder Ova aí. Nossa, caramba. Nossa, caramba. Nossa, caramba. Desculpa, novas maneiras de evolu... Nossa, dá pra evoluir as armas, as habilidades. Que bruto, velho. Boa. Conhecer novos amigos. Ah, tia. Vou usar o do Disp. Nossa. Que da hora. Tá vendo como é no Brasil? Aquela é uma alça pintada. A alça pintada só tem no Brasil, não é? Oxê. É ele mesmo. King DDD. Caramba, gente. Acaba aí. É isso, gente. Acabou a demo. A demo aí do Kirby novo. Perdido no Acre. Diz aí pra gente o que vocês acharam aí dessa demo do Kirby. Aqui, eu acho que são os vídeos falando que a gente acabou de ver aqui, né? E pra gente comprar e pra gente voltar pra tela de seleção de telas, né? Tela de seleção de telas. Esse é foda, né? Cenário. Então, diz pra gente nos comentários o que vocês acharam dessa demo. Se vocês vão jogar esse Kirby no lançamento. Se vocês vão comprar ou não vão comprar. Se vocês vão pegar do Loginha ou não vão pegar do Loginha. E é isso aí. Deixa esse comentário aqui embaixo. Falando pra gente o que você espera desse jogo. E se ele atendeu as suas expectativas. Então, já sabe. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like aqui embaixo. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações pra receber tudo o que o Kirby está fazendo aqui no canal. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.